Oi, pessoal! Boa tarde! Good afternoon! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos lá iniciar mais uma aula de inglês com tia Daiane, tá? E hoje o nosso assunto será sobre algo que é sobre transportes. O modo como nós nos deslocamos de um lugar para o outro. Então, nós temos vários meios de transportes em português, não é isso? Temos também em inglês, como, por exemplo, carro, moto, bicicleta, entre outros. Então, nós vamos aprender o nome desses meios de transportes em inglês, tá? Então, possa ter alguns que vocês já conheçam, Mas, possa ter outros que vocês não conheçam e vai conhecê-lo nesse momento. Então, eu espero que todos me acompanhem, tá bom? Então, vamos lá repetindo comigo, certo? O nosso primeiro meio de transporte é car, car, que é carro, certo? E temos bike, bicicleta, temos também motorcycle, que é moto, temos ship, que é navio, Temos também airplane, que é avião, tá, pessoal? Temos também truck, que é caminhão. Então, nós estamos conhecendo agora algumas palavrinhas em inglês sobre os meios de transporte. Então, gente, na nossa aulinha, ficamos por aqui, conhecemos esses meios de transporte em inglês. Espero que tenham repetido comigo. Qualquer coisa, só é vocês voltarem o vídeo e ir repetindo as palavrinhas. Nós iremos trabalhar algumas atividades para que a gente possa memorizar Essas novas palavrinhas em inglês desses meios de transporte que já sabemos em português. E agora, estamos aprendendo em inglês, ok? Então, tchau, tchau, galera! I see you later! Eu vejo vocês depois!